Bom dia a todos e boa tarde a algumas pessoas no chat. Muito interessante esse painel e a sala de hotéis, ao qual nos colocaram a todos com muita vontade de falar sobre o setor de hotéis. Muito interessante tudo que falamos sobre inversões, fazer mais eficiente, fazer automatização e tomótica. Eu também acho que algo que é muito importante, como dizíamos, poder ver para saber como estamos consumindo energia nesse caso e que sejam eficientes. Fazer hotéis mais sustentáveis e atrativos para os clientes, principalmente por causa da pandemia que vivemos. Precisamos melhorar, fazer pequenos ajustes na questão de energia, resíduos e no uso da água e seus desperdícios ou não. E sobretudo fazer diferentes ações. Então tem hotéis que vão manter uma tendência de ser mais ecológicos. E nessa parte, na parte da transformação ecológica, é que o turismo vai ser o seu maior influenciador. Eu gostei muito de ouvir Jerome falando de outras coisas que fazem parte do mundo. São coisas que estamos muito interessados em fazer na América Latina com renovação de equipe sobre água, frio, bombeiros mais eficientes, otimizar os hotéis, a parte de de manutenção. Então, saber o que cada hotel necessita fazer nas suas instalações para que os clientes possam ver que realmente, que possam fazer melhores serviços, mesmo que não seja visto, mas, por exemplo, fazer um bom uso nessas empresas. E para terminar, um último ponto, que é o tema dos distritos témicos, quer dizer, produção realizada em energia e o uso racional de ferramenta para o frio, para o calor ou também outras, como pode ser em vários pontos. Eu estou muito feliz de estar nessa sala. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de que a plataforma vai estar aberta por mais uns dias, uma semana. Poderão aceder a todo esse material. Não esqueçam de responder as pesquisas sobre o evento, sobre questões, petições, tudo que vocês quiserem colocar. Estaremos encantados de saber o que vocês pensam. de minha parte, estou muito feliz de ter formado parte desse Fórum Internacional.